Uma coisa que atrapalha muito na hora de fazer avaliação psicológica é a questão do nervosismo. Se você já reprovou em algum teste e está pensando em desistir, calma! Nesse vídeo eu vou passar algumas dicas para que você controle seu nervosismo na hora de fazer ou refazer um teste psicológico. Meu nome é Newton Campos, sou psicólogo e tenho bastante experiência com testes psicológicos. Uma das coisas que eu percebia quando a pessoa chegava na clínica é que ela chegava muito tensa, muito nervosa. E eu tentava de todas as formas ajudar essa pessoa a ficar mais tranquila, porque eu sei que isso é muito importante na hora da avaliação psicológica. E eu quero te ajudar também. Eu vou passar algumas dicas para que você controle seu nervosismo e fique mais tranquilo na hora de fazer um teste. Só que antes disso, pessoal, eu vou pedir para que vocês curtam o vídeo e se inscrevam no canal, porque aqui você vai encontrar muito conteúdo bacana que vai te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Pode ser? A maioria das pessoas tem seu primeiro contato com o psicólogo na hora de fazer o psicotécnico para tirar a carteira. Fora isso, vi o psicólogo em algum filme, em alguma série, e sempre eles passam aquela imagem que o psicólogo lê mente, que o psicólogo é coisa de doido, essas coisas. E essa imagem já contribui um pouco para que a pessoa já chegue tensa lá no consultório para fazer os testes, preocupado que o psicólogo vai estar lendo sua mente ali, que vai fazer o diagnóstico como doido, psicopata, essas coisas. A primeira dica para você controlar seu nervosismo é mudar a imagem que você tem dos psicólogos. É uma coisa simples, mas que faz toda a diferença. Nós somos profissionais que avaliam suas habilidades mentais, emocionais, para ver se você está apto ou não para tirar uma carteira, entrar em uma vaga de emprego, entrar em um concurso e várias outras funções. A gente não consegue ler sua mente. A gente é humano como você, temos problemas como você. Presta atenção aqui no seguinte. Quando você for fazer avaliação psicológica, o psicólogo vai fazer isso. O psicólogo vai passar a instrução, o teste, para que fique claro como você deve fazer. Depois ele vai corrigir e te passar o resultado. É só isso que vai acontecer. Não é um bicho de sete cabeças. Então olhe para um psicólogo como uma pessoa que vai avaliar suas habilidades mentais. E não se preocupe com essa questão da avaliação. O psicólogo não vai te julgar, não vai te chamar de doido, de psicopata, essas coisas. Para controlar seu nervosismo, você deve entender essas coisas. Beleza? A segunda dica para você controlar seu nervosismo é se preparar para se sentir mais seguro. A avaliação psicológica analisa algumas habilidades mentais, como atenção, personalidade, raciocínio, memória. E o que acontece quando uma pessoa reprova? Para passar em uma avaliação psicológica, você deve ter um desempenho médio em todos os testes. E também na entrevista psicológica. É muito comum acontecer da pessoa reprovar em um teste e ficar bem em outros. Isso é completamente normal. Existem algumas habilidades que não somos acostumados a usar no dia a dia. Às vezes, nossa rotina não exige muito dessa habilidade. Por exemplo, tem empregos que a pessoa não utiliza muito do raciocínio lógico. Então, é uma habilidade que a pessoa não estimula muito e a consequência disso é ela ter dificuldade nessa habilidade. Só que é uma questão de treino, como se fosse um músculo. Se você treina essas habilidades, você tem uma grande chance de apresentar um desempenho bom nos testes. Agora, por exemplo, se você reprova, não treina e vai refazer o teste, provavelmente você vai ter o mesmo desempenho e vai reprovar de novo. Então, é muito importante você melhorar naquilo que você teve dificuldade. Além disso, você precisa se alimentar bem, dormir bem, ter uma boa noite de sono antes de fazer o teste. E para treinar essas habilidades, existem algumas técnicas e treinamentos que ajudam a melhorar. Só que se eu for explicar aqui, cada uma delas vai dar mais de uma hora de vídeo. Então, eu fiz o seguinte, eu gravei outros vídeos falando mais detalhadamente sobre cada uma dessas habilidades e passo algumas dicas para melhorar alguns treinamentos e técnicas. Tem vídeo de atenção, de raciocínio, de memória. Tem várias habilidades que você pode assistir os vídeos e melhorar essa habilidade através dos treinos. Eu deixei os vídeos aí nos cards, nesse quadradinho que aparece aqui em cima. e também na descrição que fica embaixo aí do vídeo. Depois assiste lá para que você melhore essas habilidades. Agora vamos para a próxima dica. Agora a última dica é controlar a ansiedade. Sabe quando você tem que fazer uma prova e fica pensando excessivamente sobre essa situação? Fica louco para que esse dia passe logo? E também no dia do teste, você começa a sentir um desconforto no estômago, começa a ter uma respiração mais acelerada, começa a tremer, suar. Então, tudo isso é sintoma de ansiedade, uma emoção natural do ser humano que todo mundo tem, mas se você não controla, ela pode te atrapalhar. Quando a ansiedade, esse estado emocional está num nível muito alto, acima do esperado, você tem mais dificuldade para se concentrar e raciocinar. Existem algumas formas de controlar a ansiedade, como técnicas de respiração, controle de pensamentos, que se eu for falar aqui nesse vídeo, também vai demorar muito. E da mesma forma, eu preparei um outro vídeo separado, onde eu aprofundo mais sobre esse tema. Pode conferir aí no card, que vai aparecer também um vídeo sobre ansiedade, onde eu passo algumas técnicas que eu costumo utilizar nos consultórios com meus pacientes, e traz muito resultado positivo. Depois, clica aí nos cards ou na descrição aí do vídeo para você assistir. Fechou? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Acabei de passar algumas dicas aqui para vocês controlarem o nervosismo na hora de fazer o teste psicológico. Se você gostou, deixa seu like aí, curte o vídeo. E se for novo no canal, se inscreva para ir acompanhando os próximos. Cada semana eu posto vídeo novo. E acredito que esses vídeos podem te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. Então, espero na semana que vem. Até lá e um abraço.